Salve nerd galera, no vídeo de hoje, Nerd Perfil com Devilman, foi difícil de trazer isso aqui cara, mas por inscritos a gente dá nossos pulinhos aí a gente consegue trazer, ou não, a gente fala logo quando não dá né, e quase que não deu isso daqui, sinceramente quase, foi na trave. Agradecimentos aí ao Heiken Notsuki por me fazer perceber que existe essa obra aqui, porque eu não fazia a mínima ideia, já que eu não tenho Netflix, e cara, muito bom essa obra, sério, bom pra cacete, eu vou falar aqui da série que está na Netflix, que é o Devilman Crybaby, principalmente tá, ele é o centro aqui do vídeo, mas eu também vou falar um pouquinho sobre a série e o mangá, tá bom, só um pouquinho, coisa pouca mesmo. E é claro, pode ter eventuais spoilers aqui, mas recomendo que você veja esse vídeo, porque, cara, principalmente acho que depois de ver esse vídeo, você vai querer dar uma olhada aí, nessa série que está na Netflix. Então vamos lá cara, se inscreve no canal, compartilha pra ajudar, quem quiser e quem puder, dá uma moral no Padrim por apenas um real, e bora pro vídeo. Vamos começar com o que é Devilman, cara, Devilman é um trabalho aí, feito, escrito e ilustrado por Go Nagai, que é um escritor japonês aí, que ficou muito famoso, inclusive, por fazer o Devilman, mas também por fazer outras obras aí, com Mazinger Z, por exemplo. E, cara, ele fez isso daqui, eu fiquei impressionado que foi um japonês que fez essa obra, porque assim, ele tem muito conteúdo bíblico, sacou? E não é muito comum, você pega, por exemplo, Bezer, que bebe da fonte de Devilman, inclusive, sim, Devilman inspirou muita coisa da cultura de mangás e animes, tá, inclusive, o Atrox, que temos aí no League of Legends, é baseado no Devilman, a aparência dele. Tanto, principalmente a antiga, tá, a antiga era mais parecida ainda com Devilman, tô nem zoando, tá? Então, assim, vamos lá. Do que se trata a série da Netflix, Cry Baby, né? Nós temos aí uma versão moderna, né, de Devilman, onde nós temos aqui, cara, a civilização no seu ápice, no seu... Prestes a colapsar de uma só vez, sacou? O comportamento humano nessa série lembra bastante GTA V, sabe? É um sarcasmo que você vai ver, assim, que é muito escrachado. Fica até caricato, de certa forma, mas é bem legal. Bem legal mesmo. E, principalmente, o plot da história, que são os demônios que estão levando a gente aí, influenciando a gente por debaixo dos panos, para levar o fim do mundo. Só que, para um demônio aparecer no mundo de Devilman, ele precisa reencarnar em uma pessoa. E é aí onde entra a história, porque nós temos aí o nosso personagem principal, Akira Fudo. Que é aí, vai possuído, entre aspas, pelo demônio mais forte possível, que é o Amon. E o Akira Fudo, ele não vira um demônio completo. Na verdade, o demônio perde para ele na sua guerra psicológica aí, né? E o Akira fica com os poderes do demônio, porém, ele ainda é humano, né? Ele ainda pensa, assassina. E tem todo o afeto que ele tem. Inclusive, o Akira é um personagem com quem eu me identifiquei muito. E talvez você que tenha bastante empatia, vai se identificar bastante com ele. Porque foi justamente a empatia dele, de tão grande que era, vencer o demônio. Muita gente pode não entender por que o Amon foi, de alguma forma, vencido pelo Akira. Mas, na verdade, tá bem explicado, cara. Desde o início é mostrado que o Akira Fudo, ele tem uma empatia enorme. Tanto que ele tem até um poder que dá pra falar que é sobrenatural. Que é o fato de que ele consegue sentir a tristeza alheia e chorar, mesmo que a pessoa não expresse. Isso é incrível. Sério. Cara, eu me... Sério. É, ué, parece que esse anime é eu ali de protagonista. É muito bizarro isso. Sério mesmo. Outro detalhe também interessante aqui é como é abordado, né? A história toda, porque tem várias coisas bíblicas aqui, principalmente relacionadas ao Apocalipse. E acho que a Gênesis também, não sei. Alguém aí, depois, algum sommelier de Bíblia aí deixei nos comentários. Mas eu vi bastante coisas ali, principalmente da parte do Apocalipse, né? E a gente vê justamente isso, né? A população humana ficando completamente distópica, né? Completamente louca, ensandecida. E começando a mostrar que talvez o ser humano seja tão demoníaco quanto os próprios demônios. Ou mais. Porque aqui a gente vê o ser humano de uma maneira muito seca e direta. Aqui não é um anime de final feliz, tá ligado? É sinistro, na boa. É sinistreza. Principalmente quando a gente conhece alguns personagens, né? Eu já falei aqui do Akira, né? Que acabou de uma forma impressionante aí dominando o demônio interior dele. E com isso ganhou superpoderes. Mas também tem outras pessoas que eu vou falar só um pouquinho pra não dar muito spoiler. Que é o Ryo, que é o melhor amigo, entre aspas, do Akira. E, cara, ele é um cara bem frio e calculista. E ele está determinado a fazer com que as pessoas reconheçam a existência de demônios. Nós temos aí a Miki. Que é uma espécie de irmã adotada. Na verdade o Akira foi adotado pela família da Miki. E ela meio que fica ali como se fosse um parente, né? Do Akira. E aí, cara, é meio interessante isso aqui. Porque o Akira, ele tem sentimentos por ela. Só que ele não esboça muito bem, né? Ele é um cara totalmente tímido e tal. O que muda um pouco quando ele vira o Devilman. Mas ainda está ali, né? O verdadeiro Akira ainda está ali. E a gente vê muitas coisas bizarras, né? E a família dela é bastante religiosa. O pai e a mãe dela são cristãos. Isso no Japão, detalhe. Então, assim, é diferente. É uma história realmente diferente que não se vê todos os dias, sacou? Um outro personagem também bem interessante aqui é o Taro. Que é o irmão mais novo da Miki. E, cara, ele é basicamente um easter egg aí do anime anterior do Devilman antigasso. Inclusive, eu tive que dar uma olhada depois que eu terminei de ver o Devilman Crybaby. Porque eu queria saber se a obra era coesa. Desde a sua concepção. Eu li o mangá e vi também o anime antigo. E apesar de ter, obviamente, diferenças de roteiro, diferenças criativas. A base de Devilman existe em toda a obra. Tanto no mangá, quanto na série, quanto no anime. E por falar em anime, vamos falar aqui um pouco sobre os traçados e animações aí da série. Porque, cara, Devilman desde o mangá lá atrás até agora. A animação, ela é completamente distorcida. Completamente bizarra. E, a princípio, eu torci o nariz. Nos primeiros minutos ali, vendo o anime, eu torci bastante o nariz. Pra animação da obra e como ele é desenhado, principalmente. Mas eu entendi depois, no decorrer do primeiro episódio, por que isso acontece. Na verdade, tanto a imagem, quanto o som, quanto o roteiro, é distorcido. É uma coisa completamente torta. E isso é de propósito. Porque eles estão esboçando aqui a humanidade justamente nessa concepção. Sabe? Eles estão mostrando um mundo completamente torto. Sacou? E justamente a animação se deve a isso, né? Então, assim, apesar de parecer muito esquisita, a animação realmente parece ser uma coisa bem baixa. É de propósito. O contrário de outros animes aí que fazem acidentalmente esse tipo de animação, né? Bom, enfim. Criticas à parte aí, cara. A moral de Devilman, a moral desse anime é muito bonita. Sério, muito bonita. Pessoas empáticas deveriam ver isso daqui. Eu acho que até algumas pessoas cristãs e evangélicas também. Porque isso aqui é mais bíblico do que muita coisa que você vê por aí nos templos aí, tá ligado? Vale a pena, então, você dar uma olhada. Porque você vai ter uma história de empatia incrível. E principalmente o final, cara. O final é muito irado. Apesar de que deixa uma brecha para uma continuação, eu acho que não vai ter. Mas, caso tenha, ele realmente deixa uma brecha ali para uma possível continuação. E, cara... É muito irado o final. Cara, sério, o final foi muito incrível. Foram 10 episódios que eu vim em sequência. Então, quando eu cheguei do 9 para o 10, cara, eu comecei a ficar, tipo, embasbacado. Primeiro rumo, né? Porque a história não começa... Não parece que vai para esse lado. Mas, cara, que final incrível. Sério. Muito irado a luta final. A conclusão da luta final é muito impressionante. Saca? Cara, ele realmente termina convencendo você de um jeito irado. Assim, você quer... No final, quando acaba isso aqui, você quer abraçar alguém, cara. Sério, é muito foda isso daqui. É muito foda mesmo. Então, assim, recomendo, cara. Vejam Devilman. É uma obra maravilhosa, porém, é muito pouco divulgada. Principalmente pelo teor dela. Porque tem nudez, tem palavrão, eventualmente, também. Tem muito massacre, muito gore, né? Porém, como eu falei, isso faz parte da humanidade da obra, né? Então, assim, faz parte realmente da história esse tipo de conteúdo mais pesado. O que é triste, por exemplo, para o criador da obra, né? Já que o... O Go Nagai, ele fez uma outra obra, que é o Mazinger Z, que ele fez totalmente nas coxas. Totalmente for fun. Ele tava fazendo Devilman e ele fez em paralelo esse anime, essa obra, né? Mazinger Z. E pasmem, Mazinger Z fez mais sucesso que Devilman e ele ficou triste com isso. Sim, ele ficou triste com a obra dele fazendo sucesso. Porque Devilman é uma história onde ele se empenhou muito mais para fazer uma história muito mais bonita. E Mazinger Z simplesmente falou, foda-se, vou fazer sucesso. É a vida, né, cara? A vida tem dessas, né? Mas, enfim, comentem aí o que vocês acharam de Devilman. Se você não viu, recomendo muito que você veja. Principalmente depois desse vídeo aqui. E deixa aí seus comentários. Os comentários são de vocês. Se inscreve e compartilha. Valeu, nerds. Fui. Tchau, tchau.